Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Modernagem Costura Objetiva. Hoje é o dia do nosso vídeo do passo a passo, né? O modelo escolhido dessa semana foi esse vestido aqui, né? A votação ficou ali muito acirrada entre esse e o vestido verde. Por isso eu vou fazer os dois. Vou fazer esse aqui essa semana e o verde na próxima semana, né? Então, esse vestido aqui, assim, ao ver mesmo assim, a gente vê a foto, parece que é um vestido muito complicado, mas ele não é. E eu vou mostrar isso pra vocês, né? Então, o passo a passo já está disponível no site. Você pode baixar, se você não baixou ainda, você pode ir lá e baixar o seu passo a passo porque vem tudo explicadinho. Lá eu explico sobre tecido, lá eu explico sobre metragem, né? Várias coisas que é bom você ter anotado. Então, se você baixar, fazer as suas anotações, fica bem mais fácil, tá? E aproveitar pra falar com vocês, né? Da nossa promoção. Nós completamos, nessa semana agora, completamos 100 passo a passo. Esse é o nosso passo a passo número 100. E também 100 mil inscritos no canal na semana passada. Então, nós estamos fazendo uma promoção em agradecimento a todos vocês que estão aqui, né? Junto com a gente, que faz parte dessa família. Todos os nossos kits de moldes, né? Show de moldes, estão em promoção por 100 reais. Isso mesmo. Somente 100 reais. Menos da metade do preço, porque eles custam 197. Então, em agradecimento a vocês, eles estão a 100 reais, mas somente até sexta-feira, tá? É só de hoje até sexta-feira. Pra você adquirir o seu, os links estão na descrição do vídeo. Nós temos três kits que são os principais, né? Que são os três shows de moldes nossos. Eles são diferentes. Você pode ir lá, olhar, olhar os modelos que você quer, né? Ou talvez você já estava aguardando uma oportunidade pra comprar. Então, os links vão ficar lá. É só você clicar no link e já fazer a sua compra. Não precisa colocar cupom, porque eles já estão com o desconto lá. Lá na página já vai estar com o preço de 100 reais, tá bom? Então, espero que vocês gostem dessa promoção. Na próxima semana, nós vamos fazer uma promoção sobre o nosso curso de blazer, né? Aguarde. Na semana que vem, tem promoção de novo. Nessas duas semanas, nós teremos muitos brindes e muitas promoções pra vocês, né? Então, hoje, nós estamos trazendo esse passo a passo e já começando a promoção pra vocês. Nessa quinta-feira, tem molde grátis aqui no canal e no site, tá bom? Então, fiquem ligados que essa semana e na próxima tem muita novidade, muitos presentinhos pra vocês, tá bom? Vamos lá ver o vídeo? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar aqui a fazer o nosso modelo. Tá todo mundo aí apaixonado, aguardando, né? Ansiosamente pra fazer esse vestido. Olhando assim, ele parece ser difícil, né? Mas não é. Ele é bem simples, bem fácil. Mas tem alguns detalhes que a gente tem que observar. Por isso que eu coloquei ele como intermediário. Aqui na dificuldade, eu coloquei ele como intermediário exatamente por isso. Por quê? Tem detalhes aqui que a gente tem que observar pra ficar uma peça impecável. Porque quando a gente olha esse vestido, quando a gente olha a foto desse vestido, a gente vê que ele está realmente impecável, né? A confecção dele está impecável. Tanto a modelagem quanto a costura. A gente observa que é um tecido grosso, um tecido pesado. Inclusive, essa saia aqui, ela não é aquele godê com muito volume. Ela não é aquele godê de meio círculo. Ela é um godê comum, né? Aquele godê que a gente corta no canto do tecido. E, inclusive, assim, nem precisa a gente cortar no canto do tecido. A gente pode fazer o molde ou cortar em qualquer lugar ali, desde que esteja no viés, né? Mas, eu acredito também, né? Como eu já disse, que lá no passo a passo, eu disse que eu acredito que a maior dificuldade de vocês não é a saia. Porque a saia é uma saia godê simples, né? Ela não tem muito segredo. Inclusive, eu já, aqui no canal, tem vários vídeos explicando sobre saia godê. A gente já fez vários modelos aqui falando sobre saia godê. Então, eu não vou estar destacando a parte da saia, né? Vou estar destacando mais a parte do corpinho e da manga. Pra gente ter, assim, uma... Pra vocês aprenderem mais, né? Porque o godê aqui, ele não tem nenhum segredo. Eu acredito que vocês, quem tá acompanhando aqui o canal, já vai ter facilidade mesmo com a saia. Então, vamos lá. Bom, quais são os detalhes importantes aqui pra gente fazer esse vestido, assim, bem bonito? O tecido que a gente vai escolher pra poder fazer, ele vai ficar mais bonito se ele tiver um pouco de elasticidade. Não é que ele precisa esticar muito, mas ele tem que ser um pouco mais maleável. Vou até pegar esse daqui, ó. Esse daqui é um que eu fiz no casaquinho ano passado. A gente tem até esse casaco aqui. Tá vendo? É um tecido firme, pesado, né? De inverno. E ele tem um tecido dublado. Tá vendo que pegou dois tecidos aqui, ó? E o meu, né, fez um tecido dublado, parece uma mantinha. E ele é um tecido que daria um caimento assim. Então, o tipo de tecido que a gente vai utilizar pra poder fazer esse modelo seria isso. É um tecido pesado e com um pouquinho de elasticidade. Tá vendo que ele tem, olha, esse aqui, né, é uma malha. E tem vários tecidos que tem elasticidade também. Tem vários tecidos que dá pra você cortar e ficar fio. Esse aqui não dá. Tá vendo que ele desfia? Mas, por exemplo, montaria, dá pra você cortar e ele vai ficar no fio. Tem alguns tecidos, tem lã. Ou então, esse aqui me parece até uma lã batida, né? Alguns tecidos assim que dá pra você cortar e ele ficar a fio. Que é igual esse acabamento aqui, né? Do decote, por exemplo. Que dá pra ver um pouquinho aqui por dentro. Então, você pode fazer ele a fio. Ou então, você pode colocar um forro. Pode colocar duplo. Esse aqui, por exemplo, daria pra você colocar duplo. Mas, se for um tecido muito grosso, já não dá. Então, assim, o que a gente vai ter que pensar mais aqui na hora de fazer esse vestido, né? Depois, quando a gente estiver desenvolvendo a modelagem. É o tecido que vai utilizar. Porque essa parte aqui, ó. É uma parte que, se for um tecido que não cede nada, né? Se for tipo um crepe ali que não cede. Ele vai ficar incomodando a pessoa na hora que ela movimentar o pescoço. Vai ficar uma coisa ali puxando um pouco. Então, um tecido que vai dar mais conforto, assim, seria melhor. Então, uma das coisas mais importantes aqui seria isso, né? E a gente vai desenvolver aqui a modelagem. Ontem, na hora de fazer o passo a passo, eu fiz, né? Colocando na bonequinha aqui pra ver, né? Como que a gente poderia fazer essa gola aqui pra ficar mais certinha. E, como eu disse, pra não incomodar. E eu aconselho, né? Por isso, até que eu coloquei intermediário também. Eu aconselho vocês, quando forem fazer essa roupa, essa modelagem, né? Que vocês façam primeiro num tecido semelhante ao que você vai fazer o vestido. E teste. Pra ver se você vai precisar de fazer alguma alteração aqui nessa parte do decote. Se você vai precisar de fazer uma pence camuflada aqui, né? No teste que eu fiz aqui, não precisou. Porque aqui, como é um decote bem fechado, olha, ele vai lá pro pescoço, né? Ele não precisou. O que eu fiz aqui não precisou de fazer pence camuflada no decote. Mas, pode ser que, dependendo do tecido que você estiver fazendo, precise, né? Então, são coisas, observações que vocês vão ter que ter, né? Alguma maldade aí, entre aspas, na hora da costura. Pra você ver se precisa realmente de fazer alguma alteração além da modelagem que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, vamos lá, né? Eu falei com vocês da promoção. Aproveite aí, porque é só até sexta-feira, né? E o desconto tá muito bom mesmo. Vamos lá. Então, aqui, nessa primeira parte do nosso passo a passo, aqui eu tô explicando tudo sobre como você vai chegar nessa base que eu trabalho. Porque eu gosto de deixar explicado que tá chegando, graças a Deus, né? Chega muita gente nova no nosso canal. E a pessoa fala assim, ah, menina, mas você já tá começando aí da base pronta. Então, aqui nessa primeira parte, eu deixo pra vocês como que vocês podem adquirir essa base, né? Inclusive a miniatura, que eu tô fazendo aqui com a miniatura, mas tem no site também disponível pra vocês estudarem. Então, aqui nessa primeira folha, eu estou falando sobre isso. A segunda folha do passo a passo, gente, se você não baixou aí no seu passo a passo, né? Clique aqui em cima, nos cards e na descrição do vídeo tem pra você baixar. E aí você pode ir aqui fazendo suas anotações, de acordo com o que eu tô falando aqui, né? Você vai fazendo suas alterações. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, o primeiro passo nosso, é tirar a queda de ombro que tem no nosso molde. Vânia, mas eu não vejo que esse molde tem queda de ombro, porque quando eu coloco cintura com cintura, ele fica do mesmo tamanho. Mas a gente não coloca cintura com cintura, a gente coloca cava com cava. Então, olha aqui, ó, cava com cava. Vou até dobrar aqui pra vocês verem. Quando a gente coloca cava com cava, vocês veem que ele tem queda de ombro. E é uma queda grande, tá vendo? Olha, então aqui tem aproximadamente 3 centímetros. Aí eu vou tirar essa queda de ombro. Vocês podem observar aqui na foto que a gente não vê o ombro passando pra frente. Pra gente fazer esse tipo de gola, a linha do ombro, ela tem que tá mais pra cima, né? Ela tem que tá bem em cima do ombro mesmo. Então, não tem queda de ombro. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é isso. Eu vou diminuir aqui na parte das costas 1 centímetro e meio e aumentar na parte da frente 1 centímetro e meio. Então, já vou fazer isso pra gente dar sequência aqui. Ó, então, eu diminui aqui na parte das costas 1 e meio e aumentei aqui na parte da frente 1 e meio. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai fazer, que é tirar a queda de ombro. Depois, a gente vai fazer o seguinte. Agora, onde eu tirei aqui na parte das costas, eu vou dar sequência nessa linha do meio das costas. Eu vou puxar ela pra cima aqui. Vou pegar aqui, vou colocar 6 centímetros pra cima, que é o que vai ficar atrás aqui na gola. Ó, 6 centímetros. Vou pegar aqui também, desse pontozinho aqui que eu deixei, tá vendo? Ó, desse aqui pra cima, eu vou colocar 6 centímetros também. E daqui, desse pontinho pra cá, eu vou colocar 2 centímetros e meio aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente já vai começar a desenhar a gola, tá? E eu vou fazer aqui, ó, a mesma medida que eu coloquei aqui, ó. Essa aqui, de antes. Ó, aqui tem 7 e meio. Eu vou colocar aqui, ó, 7 e meio. Então, a minha golinha vai ser aqui. E aí, eu venho e ligo aqui, curvo. E depois, eu ligo aqui, desse ponto, passando por aqui. Aqui, eu vou ligar até a mão. Olha, eu vou passar aqui por onde eu fiz os 2 e meio e vou deixar ela aqui arredondada. Esse aqui vai estar acompanhando o pescoço, né? E agora, eu venho e meço essa parte aqui, ó. Nossa! Ó, venho com a minha fita, meço aqui essa parte toda que vai ficar, ó. Que é onde eu tenho que ter a minha parte da frente, né? Que, ó, eu vou medir aqui. Deu 17 e meio. Aí, eu venho aqui na parte da frente. Vou passar um traço aqui, porque aqui eu tenho que aumentar também. Aqui é o seguinte, eu vou medir essa parte daqui, ó. Daqui até aqui, que deu 9 centímetros. E vou aumentar a mesma quantidade pra cá. Que é a partir daqui que eu vou fazer a golinha. E eu vou pegar aqui onde eu aumentei e vou ligar mais pra cima aqui. Ó, vou dar sequência nessa linha. E vou aumentar aqui 3 centímetros, pra cima aqui, ó. É, eu vou marcar aqui 3 centímetros, a altura aqui. E depois eu vou fazer a... Vou ligar, né, daqui pra cá. Do ombro, até aqui, onde que eu marquei, deu 11 centímetros. Então, eu venho daqui até aqui, 11. Que é aqui onde que eu vou fazer a ligar a curva, tá? Porque aqui, nessa parte da frente, a gente não coloca ela tão alta, não. Porque senão, ela não encaixa no pescoço. Ó, eu venho e faço isso aqui. Ó, ela vai ficar até aqui. Agora, eu venho com a medida de 17 e meio, que foi aquela medida que eu fiz, né, do total. Ó, 17 e meio. Vai dar até aqui, ó. 17 e meio, até aqui. Então, desse ponto, eu vou ligar lá embaixo, onde que vai ser a minha gola. Ó, o trespass, aqui, ó. Tá? Então, eu vou ligar aqui. Aí, eu já tô com essa parte pronta. Tá vendo que essa parte aqui da frente fica bem mais baixa? Por isso que eu tô falando com vocês, que aqui, um tecido com um pouquinho de elasticidade, vai dar mais conforto pra você na peça, né? Outro detalhe também aqui, é que vocês podem observar que esse recorte aqui, ele não é aquele recorte que fica profundo, né? E que assenta muito aqui, né? Que ele contorna o corpo. Ele fica um pouquinho mais solto. Quando a gente faz o recorte princesa, ele faz um pouco assim, né? Esse aqui, você pode ver que ele é mais reto, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai eliminar essa pence aqui. Se eu eliminar essa pence aqui, ele fica entrando um pouquinho aqui, sabe? Ele não vai dar aquele efeito ali, que é mais reto. Então, essa parte aqui, ó, eu não vou utilizar essa parte aqui do nosso, da pence, eu não vou utilizar. Eu vou eliminar essa pence para a lateral, três centímetros. Porque aí, ele vai continuar dando essa sequência aqui mais reto. Quer ver? Vocês vão entender. Aqui agora, a gente vai fazer o recorte princesa. Vocês podem ver que ele é bem alto, olha. Tá cá em cima, mais ou menos na metade da cava, olha. É aqui, 17, 8,5. Eu vou colocar o recorte aqui e vou colocar ele aqui bem suave, um, olha, um risquinho aqui bem suave, assim, e daqui ele já vem para cá, ó. Ele vai vir, o recorte vai vir nesse sentido aqui, ó. Vai vir desse jeito. E aqui, a gente vai só fechar essa pence e tirar esse aqui, ó. Então, eu já vou recortar aqui. Já vou recortar essa parte aqui do recorte princesa e vou fechar a pence de busto, certo, ó. Fechando a pence de busto, eu já posso recortar aqui, tirando os três centímetros. Tá vendo que aqui eu já vou estar eliminando a pence de busto para a lateral. E aí, esse aqui vai ficar mais retinho, dando aquele efeito lá no molde. Então, aqui não precisa de fazer o ajuste, porque ele tem manga, não precisa de ajustar aqui a cava, né? Quando tem manga, não precisa. Aqui eu já vou fazer isso. E aí, o nosso molde da frente aqui já está pronto, que seria, ó, aqui a parte já fechada, né? E aqui, isso que eu falei para vocês, que aí vocês vão cortar num pedacinho de tecido, né? E semelhante ao que você vai fazer, que não adianta você cortar um TNT e depois for fazer uma malha, né? Você tem que cortar um tecido semelhante, que tem uma elasticidade parecida, né? E aí, você corta e tenta fazer. Aqui na parte das costas, eu até esqueci de mudar aqui o nosso passo a passo, que eu vou fazendo aqui e esqueço de mudar. Eu fiz também um aumentozinho aqui na parte das costas, também para dar um pouco mais de conforto aqui, tá? Eu aumentei aqui um centímetro nessa parte, para ele soltar um pouquinho essa gola aqui para o pescoço. Porque geralmente essa gola é da altinha, né? Então, eu coloquei aqui um centímetro, coloquei um centímetro aqui também, onde seria a cava, né? Ó, o decotezinho. Eu liguei aqui, ó, um centímetro e depois eu vim sumindo com ele, porque aqui vai ser o zíper, né? Então, eu vim sumindo com ele aqui, ó, tá? Então, você fazendo esse testezinho aí, dá para você ver se precisa, como que você pode fazer aqui na parte das costas com o zíper, né? Se você pode afundar mais um pouquinho aqui, de toda forma, eu aconselho você a fazer um testezinho. E eu vou cortar aqui, ó, aqui, não esquecendo que é para baixo. E... Ó, aí vai aumentar um pouquinho aqui na parte das costas. Olha, prontinho. Eu vou cortar esse pedacinho aqui, eu vou cortar aqui nesse tecido, para a gente... Só para mostrar para vocês como que vai ficar, né? É... O decotezinho ali e questão de ajuste, tá? Não vou costurar, vou só cortar aqui no tecido e montar ele na boneca para vocês verem, tá? E vamos fazer a manga primeiro. Depois eu vou montar essa partezinha para vocês. Agora é o seguinte. É... Vamos fazer a manga. A manga também não tem muito segredo. O que que acontece aqui? Como ela tá nessa parte do braço, olha só, o braço da gente, né? Para modelagem, a gente tem que entender muito bem do corpo. Olha só, aqui é a parte bem mais fina. Aqui já é bem mais grosso, né? Então, essa... Como a manga tá nessa parte aqui do braço, ó... Veja só. Então, ela tá bem inclinada assim, ó. Vocês podem observar que essa parte aqui, ó... Do punho, né? Ela tá bem inclinada. Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei uma manga com 40 centímetros de comprimento para ela ficar daqui até aqui. Tô utilizando a nossa manga comum mesmo. Só aumentando no comprimento e aumentando aqui. Porque ela não tem tanto volume. O que tá aparecendo que tá dando mais volume nela é exatamente como eu falei. É por causa do tecido ser regrosso. Olha só a saia. A saia também parece que tá com bastante volume, mas é realmente a espessura do tecido que tá dando essa sensação aí de que tem volume. Mas, né? Se você for fazendo um tecido mais leve, você pode realmente colocar mais volume se você quiser. Ó, vamos aqui aumentar o tamanho da manga. Eu coloquei com 40 centímetros. Então, eu vim aqui, marquei aqui em cima, ó. Daqui pra baixo, 40. 40 centímetros. E aí, eu vi aqui quanto que deu, ó. 22. Aumentou 22 aqui. 22 aqui. E aí, eu uso o esquadro pra terminar de ligar aqui. Esses pontos. Ó, aqui eu fiz com o esquadro. Daqui até aqui, então, eu fiz uma manga reta. Né? Que como eu falei, eu não vejo que ela tem tanto volume assim. Agora, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu coloquei uma manga com 22 centímetros aqui em cima. Esse daqui eu meti na parte, tá? 22 centímetros aqui em cima e 20 aqui embaixo. Aqui eu vou colocar o meio, ó. 22, meio é 11. Venho com o esquadro, coloco o esquadro aqui. Eu vou fazer ela com 10 centímetros. Então, eu vou usar aqui, ó. 10. 10. E aqui eu coloquei 11. E aqui eu vou colocar... Deixa eu ver quantos que eu coloquei aqui. Esqueci. Eu coloquei 12 e 11. Então, aqui eu coloquei 11 aqui em cima. Aqui embaixo eu vou colocar 12. E aqui vai ser a mais larga. Isso aqui, gente. Eu tô só aproveitando a linha ali de cima pra não ter que fazer outra linha, tá? Mas... Aqui é reto. Então, vamos lá. Aqui já vai ser... Aqui você pode cortar esse punho dobrado aqui embaixo, né? Ó, aqui é só cortar, né? E aqui é o punho que você pode fazer ele dobrado aqui embaixo. E pregar ele na manga ali pra dar o acabamento. Aqui, ó. Você pode cortar ele dobrado aqui. E aí você vai franzir essa partezinha um pouquinho. Tá vendo? Porque a gente não vê que ele tem franzido. Ele dá um blusadinho caindo por cima do punho, né? Então, o punho vai ficar aqui nessa parte mais grossa do braço, né? E ele vai dar um leve blusado aqui na parte da manga. Da manga não tem segredo. Gente, a parte da saia, né? A saia godê. Eu fiz o desenho aqui. Eu acho que dá pra vocês entenderem. Como eu falei, a gente já tem vários vídeos aqui ensinando a fazer saia godê. Eu não vou dar destaque nessa parte porque a gente precisa... Eu acho que é mais interessante eu ensinar vocês essa parte do corpinho. Então, aqui eu fiz. Acho que dá pra vocês entenderem, né? Ó. Aqui tem a largura da cintura e o comprimento. Então, você abre aqui até quase separar. E abre no papel. Por cima de outro papel. Aqui eu aumentei 12 centímetros. Você pode... Se quiser mais volume, pode aumentar até mais. E tem outros vídeos de saia godê aqui que vocês podem tirar dúvidas se você, por acaso, foi iniciante, né? Mas eu quero dar mais destaque hoje nesse corpinho e aqui nesse detalhe da cintura. Porque isso aqui, ó. Aqui parece que é um rolotê, né? Um túnelzinho, que é um tecidinho aqui. Até parece que ele nem tem acabamento aqui, ó. A impressão que eu tenho nesse vestido é que ele não tem acabamento aqui e nem aqui. Que é o tecido que eu tô falando pra vocês que dá pra cortar fio. Esse coisa da cintura aqui, ó. É um túnelzinho que a pessoa colocou aqui, ó. Só nessa parte aqui do molde, né? Colocou aqui. Costurou junto. E passou um rolotê aqui por dentro, ó. Então, ele ficou aqui um túnelzinho. Se você quiser prender ele em cima, você pode prender ele aqui. Prende aqui em cima. Depois volta, né? E costura aqui embaixo, ó. E passa aqui dentro um rolotê. Tá vendo? Que é um rolotê ou uma trancinha. Esses tecidos, assim, que dá pra poder ficar a fio. Você pode fazer uma trancinha dele também a fio. Fica lindo. Um acabamento igual, por exemplo, tá? Isso aí. Esse aqui passando por dentro. Tá vendo, ó. Então, vai ficar aqui dentro. E vai ficar preso aqui embaixo. Preso aqui em cima. E você vai passar um rolotê aqui dentro. Pra poder dar esse acabamentinho aqui da cintura. Beleza? Então, eu vou cortar aqui um pedacinho. Esse corpinho aqui. Eu vou cortar pra vocês verem como que vai ficar, né? Essa questão aqui da gola. Eu quero dar mais destaque nessa parte aqui. Porque eu acho que na saia vocês não têm dúvida. Então, só um minutinho que eu vou cortar aqui e já volto, tá? Bom, pessoal. Eu fiz um pedacinho aqui, né? Naquele tecido pra mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui na bonequinha. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo que a parte da frente. Onde que eu fiz. É bem mais baixinho aqui, né? E mesmo assim, ó. Aqui ainda deu uma sobrazinha. Tá vendo? Porque o meu tecido, ele tem elasticidade. Então, seria o caso aqui de a gente fazer uma pence camuflada. Aqui no decotinho, né? Jogando pra cá, pra... Pra nossa... Vou até colocar uma agulhinha aqui. Ó. Fazer uma pence camuflada aqui. Jogando para o busto. Tá vendo que ele fica mais assentadinho aqui? Mas ele ficou exatamente, ó. A cor do tecido é a mesma cor da boneca. Mas acho que dá pra vocês verem, olha. Aqui em cima, tá vendo que aqui ficou certinho, ó. Aqui em cima, aqui atrás, ficou certinho, né? Ó, tá vendo? Aqui, ó. Tirando aquele... Aquele de ombro que a gente tirou. Ele ficou certinho contornando o pescoço. Então, essa parte aqui dá certinho. E essa outra aqui vem reta até aqui embaixo, né? E a outra vem aqui, trespassando. Então, o ideal aqui, eu falei com vocês. É vocês fazerem um pouquinho assim, né? Num tecido, pra poder ver se tá tudo certinho. Se você pode fazer sem fazer a pence camuflada. Ou se a gente precisa fazer. Nesse caso aqui, por exemplo, né? Eu faria aqui uma pence camuflada. Depois ajustaria o decote aqui, tá vendo? Então, ele vai ficar bem certinho no corpo. Olha, como eu falei com vocês, né? A elasticidade. E aqui, pregar a manga e fazer a saia em agudê, né? Então, vamos aqui fazer o ajuste. Porque, como eu fiz aqui e ficou precisando, né? Dessa pencezinha camuflada. Vamos fazer aqui, ó. Aí, eu vou fazer aqui uma pencezinha de um centímetro. Uma pence camuflada de um centímetro. Você pode fazer até demais, se você quiser. Um centímetro e meio, por aí. Eu vou fazer de um e meio. Um e meio. Jogando aqui para o busto. Depois que a gente faz essa pence, a gente precisa de refazer o decote, né? Porque ele vai dar um degrauzinho aqui, ó. Então, a gente precisa de refazer ele pra poder ficar retinho de novo. Então, eu vou pregar aqui um pedacinho de papel e vou ligar reto de novo. Aí, por isso é o que eu aconselho vocês sempre, né? Porque vai depender muito do tecido que vocês estiverem fazendo. Porque o teste que eu fiz ontem, por exemplo, não precisou. Aí, vai depender muito do tecido pra ver se precisa de fazer esse... Essa pence camuflada ou não. Aí, aqui a gente vai de novo, né? Cortar. Ó, prontinho. E aqui arredondadinho. Então, já tá prontinho o nosso molde, né? É só você fazer a sua saia gotê. E sempre colocar o zíper nas costas, porque ele não tem nenhum tipo de abertura aqui na frente, né? Pra poder vestir. Então, ele tem que ser com zíper invisível na parte das costas, certo? Bom, então, acho que eu já terminei todos os detalhes aqui, né? Vamos falar agora sobre tecidos. Porque eu coloquei indicação de alguns tecidos aqui, olha. E a quantidade também. Esse aqui eu não medi ele. Eu não sei. Eu coloquei aqui mais ou menos 2,30, porque ele tem três passos. Ele tem uma manga maior um pouquinho. Tem punho dobrado. Tem saia gotê, né? Eu coloquei por volta de 2,30 pra tamanhos menores. E 3 metros pra tamanhos maiores. No caso dos tecidos, eu expliquei aqui sobre o que eu tinha falado com vocês, né? Que é um tecido grosso. E que pra dar esse efeito aqui do vestido, ele vai ficar mais bonito num tecido mais grosso. Você pode, sim, fazer num tecido mais fino. Mas essa beleza dele aqui tá exatamente na espessura do tecido. Aí eu coloquei aqui pra vocês algumas ideias, né? Tipo assim, a malha de montaria. Viludo, malhas pesadas de inverno, como a lã batida, por exemplo. Crepes mais pesados e mais encorpados também ficam bonitos. Suede, né? Que é aquele tipo um viludinho, né? Tipo uma camurça. Fica bonito também. Então, vocês preferirem esse tipo de tecido. Mais pesado e que fica mais bonito no vestido, tá bom? Sobreacapamento, eu acho que não tem muito o que dizer. Porque aqui é punho, né? Então, punho dobrado. Aqui no decote, eu já falei com vocês, pode ser forro ou pode ser duplo. Ou, dependendo do tecido, pode ser um acabamento a fio aqui. Tudo vai depender do tecido que você vai utilizar. A barra também pode ser barra a fio, dependendo do tecido. Ou pode ser uma barra normal aí de barra pé de máquina, né? Ou barra de um centímetro, uma coisa assim, né? Então, acho que assim, questão de acabamento, não dá pra ter muita dúvida. E zíper nas costas. Fica bonito também com um zíper, um zíper aparente, um zíper grosso, né? Fica bonito, então, com um zíper invisível mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Tinha, tava muita gente ansiosa por esse vestido. Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês, né? Não esquece de compartilhar com seus amigos. De se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda. E até o próximo vídeo.